...de política para mulheres, é uma parceira nossa, minha amiga, posso considerar assim também. Lucinha, desde os 16 anos de idade, que Lucinha faz movimento dos trabalhadores sem terra. Dos trabalhadores sem terra. Então, dedicou e dedica a maior parte da vida dela, a infância, a adolescência, para fazer a luta das mulheres trabalhadoras sem terra. E hoje, Lucinha, ocupa essa secretaria, que é muito importante para nós, principalmente vocês mulheres. E eu não podia, eu já estava devendo a Lucinha, porque ela nos ajudou também na campanha. Eu estava devendo a Lucinha e ela também estava nos devendo uma visita ao nosso bairro. E eu disse a ela que nós íamos fazer um almoço e ia trazê-la aqui para conhecer as minhas amigas, as companheiras aqui, convivem e vivem nesse bairro há muito tempo. Como o nosso vereador Suíca apresentou, um grande parceiro do MST. Suíca é um parceirão dos movimentos sociais, seja movimento de mulheres, movimento feminista, mas todos os movimentos que lutam por sobrevivência e por uma vida melhor. Então, é uma satisfação imensa estar aqui com vocês. Eu sou do MST e estou secretária de Estado do nosso governador Jacques Wagner. A nossa secretaria é uma secretaria nova. Nós fomos criadas, tem dois anos agora, e a gente trabalha lá com duas grandes ações para a vida das mulheres baianas, que é o enfrentamento à violência doméstica e familiar e a questão da geração da autonomia das mulheres. Porque a gente sabe que a gente vive num ciclo de violência. E para além do Estado, criar equipamentos e serviços, criar centros de referência, criar delegacias especializadas, criar casas de abrigo, a gente precisa fazer com que as mulheres tenham autonomia econômica, dinheiro no bolso, casa própria, para facilitar a nossa vida, para nos ajudar a sair desse ciclo de violência. E é nesse intuito que trabalha a nossa presidenta Dilma. Por isso, a Minha Casa e Minha Vida, as casas são entregues em nome das mulheres. E diversos outros programas do nosso governo, a gente vem potencializando as mulheres nessa construção da autonomia. Porque só com a nossa autonomia é que a gente, de fato, vai ser dona das nossas próprias vidas, dona dos nossos próprios destinos. Então, o nosso governador Jacques Wagner também nos determinou internamente, na Secretaria de Política para as Mulheres, que a gente trabalhasse fortalecendo essas duas linhas, da violência, do enfrentamento à violência e da geração da autonomia. E a nossa presidenta Dilma, vereador, agora no mês de março, anunciou que aqui em Salvador nós vamos construir uma casa, a Casa da Mulher Brasileira. E a nossa capital aqui será a primeira capital a ser construída, essa Casa da Mulher Brasileira. Que lá vai ter a delegacia especializada, vai ter o centro de referência, e vai ter os diversos programas do governo federal e do governo estadual, onde as mulheres que passarem por essa casa serão orientadas e sairão de lá encaminhadas, já nesse intuito da geração da autonomia. Então, foi uma das grandes conquistas, e nós vamos ser a capital primeira, onde a presidenta vai construir essa casa e vai anunciar. Então, isso é fruto da luta, não só da batalha interna do nosso governo de Estado, mas é fruto da batalha e luta dos movimentos feministas e dos movimentos de mulheres. Portanto, nós estamos lá no governo para representar todas as mulheres baianas, seja ela trabalhadora rural, seja ela trabalhadora urbana, que a nossa vida na zona rural é semelhante à de vocês. Porque as mulheres, independente de onde elas estão, a gente exerce, às vezes, dupla e tripla função. E principalmente as mulheres que trabalham fora, elas trabalham fora, mas também tem o trabalho de cuidar dos filhos, tem o trabalho de cuidar do marido, trabalho de gerenciar a casa. Essa é a nossa vida, esse é o nosso cotidiano, independente de onde a gente está, na área rural ou na área urbana. Então, nós somos muito parecidas, e a nossa luta tem que ser, cada dia mais, para fortalecer a nossa batalha, dos movimentos de mulheres, dos movimentos feministas, para que, de fato, a gente crie a nossa autonomia e a gente saia dessa margem de violência que as mulheres vêm sofrendo ultimamente. Então, muito obrigado, a gente vai estar aqui com vocês durante o almoço, e se tiver alguma coisa a mais, a gente vai conversando. Parabéns.